Deixa eu botar meu querido Davi Alves, Davizão. Fala, seu Francisco, beleza? Oi, Davizão! Cara, e essa história aí de Himalaya 450? Caramba, se for verdade, aí sim. 450, 40 cavalos, motor arrefecido a líquido, 4 kg de torque. Interessante, hein? Você tem notícias disso aí? Será que chega no Brasil ainda ano que vem? Abraço! Então, Davizão, eu acho que chega... Não, no Brasil ano que vem não chega não. Duvido. Duvido. Eu acho que essa moto, ela vai ser... Se realmente for assim... Cara, imagina, vai ser a primeira moto da Royal com arrefecimento líquido. Vai ser um negócio de doido, cara. 40 cavalos, 4,6 kg de força a médio torque. Rapaz! Essa moto, inclusive a minha, já está pronta para ser trocada por ela. Já está pronta. E eu estou cuidando dela, porque eu já peguei ela já na intenção de pegar 450. Mas é o seguinte, Davizão. Eu acho que essa moto vai ser anunciada pela Royal no final de 2023 ou início de 2024. E só vai chegar no Brasil em 2025. Duvido que ela chegue em 2024. Duvido, cara. Duvido. Duvido, tá? Mas, cara, vai ser... Vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução. Se eu já gosto da Himalaya, tenho síndrome de Estocolmo com essa desgraça, essa moto aí vai ser... Quem sabe até me faça me livrar de uma V-Strom, de uma moto maior. Pode ser, velho. É isso que eu desejo. Que é basicamente o que eu respondi agora para o Alisson. Fido Ali. Cara, se eu puder me livrar de moto de alta cilindrada, que me dá mais conforto, eu diminuo o meu custo, numa moto que tenha 40 cavalos, mesmo sendo monocilíndrica, que me leve do ponto A, do ponto B, que eu não tenha perigo, riscos. Porque, ó, uma V-Strom no 650, ela me dá super conforto aqui no Nordeste, eu viajo, mas não dá para eu ir para o Sudeste. Não dá para eu descer para Curitiba. Porque eu vou ter que passar por São Paulo, então eu vou ter que fazer vários atalhos para não passar pelo Rodonel. Pô, velho, é uma zerda isso. É horrível. Já de Himalaya, eu passo de boa. Eu saio daqui e vou para qualquer lugar de Himalaya. Então, se eu tiver uma possibilidade de uma moto de 40 cavalos, mesmo monocilíndrica, arrefecimento à água, com uma potência dessa e um torque desse de 4,5 kg, sei lá, quase 5 kg, cara, vai ser maravilhoso. Então, eu posso até pensar, cara, eu não preciso de uma moto, uma big, menos é mais. Então, eu espero que isso realmente ocorra. Vai fazer muita gente fazer downgrade. Muita gente aqui no Brasil vai abandonar a moto cara, vai abandonar a big trail, vai abandonar motos com mais de 100 mil reais e vão comprar Himalaya. Eu garanto isso. Porque já tem essa... Já está rolando, da visão, e quem está assistindo, já está rolando um movimento desse com a Harley. Hoje, o primeiro comentário que eu respondi foi de uma pessoa que tinha uma Fatboy, vendeu para poder investir no apartamento e pensou, pô, eu não posso ficar sem moto. O que você acha da Interceptor? Eu disse, cara, vai fundo. É um terço do preço da Fatboy usada. Hoje, uma Fatboy usada, ela custa 90 mil reais. Você compra aí o Interceptor, menos de 30 mil reais. É um terço, cara, de uma Fatboy usada. Eu não estou falando zero, eu estou falando usada. Eu já vi aqui preço, está 90 mil reais uma Fatboy usada, com dois anos de uso. É isso, dois, três anos de uso. Então, assim, gente, cada vez mais o brasileiro está com menos dinheiro, está mais caro comprar essas motos big, está mais caro, está ficando inacessível, a taxa de juros está absurda. Então, a Himalayan dessa, ela deve chegar no Brasil na faixa dos 35, 40 mil reais. Não deve passar de 40 mil reais. Cara, se você pensar que uma moto de 40 cavalos hoje, eu acho que fica menos de 40 mil reais, porque a própria Versys X300 está a 40 mil reais, e é bicilíndrica. Então, ela deve chegar por menos de 40 mil reais. Então, uma moto com bem menos de 40 mil reais, 30, 35, com 40 cavalos, ela vai fazer muita gente sair das motos mais caras, com manutenção mais cara, para ir para uma moto dessa, que vai ser mais econômica, vai ser mais barata a manutenção. E você vai do ponto A ao ponto B, vai fazer viagem longa, seguro mais barato. A Himalayan hoje é a moto com o seguro mais barato que eu tenho, da categoria. É a mais barata que eu tenho. Hoje, o seguro da minha moto na BNP Seguros, o meu patrocinador está aqui na descrição. Quem quiser fazer, todo mundo aqui tem desconto. Todo mundo do canal tem desconto. Basta dizer que foi indicação minha, e pode fazer a cotação com o Renan ou o Jonas, está aqui na descrição. A minha Himalayan está mil reais, o seguro. É o seguro mais barato, cara. A franquia mais barata, o seguro mais barato, no meu perfil, tá gente? Pode ser que outras pessoas fiquem mais caro. Mas no meu perfil ficou, na realidade, menos de mil reais. Não bateu mil não, menos de mil reais. Bom, uma moto de 400 cilindradas, 24 cavalos e meio, uma trail. E o acabamento da moto é bom. Eu achava, quando eu estava pesquisando a Himalayan, antes de comprá-la em 2020, eu vi comentário de uns gringos, chateados porque a moto estava enferrujando e tal. E aí eu achava, pô, essa moto vai ser um BO. E eu comprei para mostrar os BO da moto. Gente, eu me surpreendi com a qualidade das motos da Royal. Não enferruja. Eu até comentei, e eu vou deixar claro aqui que eu errei. Eu fiz um comentário em algumas lives dizendo, cara, a minha Interceptor enferrujou. E eu não fiquei satisfeito e tal, mas não, gente, não enferrujou. O que enferrujou da minha Interceptor foram acessórios que não são originais. Inclusive, eu vou fazer o review explicando isso. Então, nenhuma moto minha da Royal enferrujou. Eu vendi a minha 2020, a minha Himalayan 2020, sem um ponto de ferrugem. Não tinha. E você percebe quando a moto tem ponto de ferrugem? Na haste do retrovisor e nos raios. Não tinha. E as minhas motos não ficam em garagem coberta, nada disso, tá? Não fico também lambendo moto. Eu lavo, sei lá, a cada dois meses. Não fico lambendo moto. E nenhuma dessas motos enferrujou. Então, a gente percebe que o acabamento antioxidante da Royal é excelente. De todas. Todas. A Royal é muito boa nisso. O acabamento antioxidante, pra mim, é muito importante, porque eu moro em cidade litorânea. É muito bom. As motos também estão sob condição de chuva ácida. Pessoal que não mora em região litorânea, mas tem chuva ácida, não enferruja. A não ser se você for muito descuidado. Mas as minhas não enferrujaram. Então, cara, muita gente vai migrar. Muita gente vai pegar a 450. Já tem gente pegando a Himalayan. Mas a Himalayan, esse motor, foi maculado. A moto foi maculada demais aqui no Brasil. Agora, vindo essa 450, vai ter muita gente saindo das big e tentando economizar. Vai ser um sucesso.